Seguinte pessoal, vou ligar agora para o Mario MJ232 E eu vou bater um papo com ele aqui Sobre a experiência que ele tem Que ele está tendo com a Dominar 400 E eu gosto muito da opinião do Mario Que é do canal MJ232 Primeiro porque o Mario é um cara muito experiente É um cara sensato Ele é um cara que não é emocionado Eu acompanhei umas lives que o Mario fez Alguns vídeos, eu estou sempre acompanhando os vídeos do Mario E eu fico muito satisfeito de trazer o Mario aqui E muito tranquilo de trazer a opinião do Mario Porque eu sei que ele não é um emocionado E eu sei que ele é um cara experiente É um cara que já teve muitas motos E ele é conhecido, de acordo com o Ricardo Como o véio da carretinha E o Ricardo é o tá na mão Tá na mão, tá na mão Ele chama o Ricardo de tá na mão E o Ricardo chama ele do véio da carretinha E lembrando gente, eles são amigos A gente é amigo A gente faz a zoeira um com o outro Isso é que é legal E eu quero deixar aqui pra vocês A recomendação pra vocês se inscreverem No canal MJ232 O Mario tem feito um trabalho excelente Desde a Meteor Ele tem feito um trabalho muito legal Não é tudo que eu concordei com o Mario Em relação a Meteor Por exemplo, ele provou Que a Meteor dá pra viajar Ele viajou Assim, ele fez as comprovações Claro que eu tenho algumas divergências Em relação a algumas opiniões Mas é isso que tá valendo Mas o que eu quero dizer pra vocês É que eu confio muito na avaliação do Mario Ele tem me feito entender Pelo fato de eu não ter acesso a dominar Eu tô em Salvador, na Bahia E o Mario, ele é de Volta Redonda Rio de Janeiro E o Mario, ele tem cada vez me mostrado O valor da dominar Isso com as suas análises sensatas Imparciais E sem emoção Então eu vou bater um papo aqui com o Mario E a gente vai poder entender um pouco mais Da experiência dele Mario, boa noite pra você Um beijo Boa noite, um beijo pra você E pra todos aí do chat Eu já baixei o volume aqui Pra não dar retorno Tá tudo tranquilo por aqui Obrigado pela oportunidade Valeu Mario sempre termina Valeu Mario, primeiro que eu quero te falar Eu quero te mandar um beijo especial Parabéns pelo seu trabalho, Mario Você sabe que você é um querido A gente gosta de você E eu mando um beijo através Representando aqui os meus irmãos Marcão e Ricardo Marcão do canal Marcão Motovlog Ricardo, que é o Ele é o véio da lancha, né? Ele é o tá na mão, né? É verdade Obrigado aí pelas considerações Um beijo aí pro Marcão Estive com ele Tive o prazer De conhecer o Marcão pessoalmente Quando eu estava retornando Da Serra do Rio do Rastro Um beijo aí Marcão Tô de bom aí meu amigo E o Rick eu não tive a oportunidade De conhecer pessoalmente Mas já fizemos lives juntos E aqui no canal do seu, Chico E também em outras oportunidades Então não vai demorar A gente vai estar juntos, né? Sim, ele falou Ele falou que vai pra Volta Redonda pra te ver E eu acho muito legal Essa zoeira que a gente faz Mas enfim, Mário Eu quero te agradecer Pelo conteúdo que você tem feito Cara Porque tem deixado a gente Cada vez mais seguro Em relação a dominar Porque você tem feito Um conteúdo muito sensato Maduro E sem emoções Então, primeiro Eu quero te perguntar Como é que tem sido A experiência De ter comprado uma moto Sendo que você mora Em Volta Redonda No Rio de Janeiro E você comprou a moto Em Campinas Foi Campinas Que você comprou Ou Santo André? Campinas Como é que tem sido Essa experiência E como é que você Tá conseguindo fazer As manutenções Explica um pouco E depois a gente vai Seguindo pra você Contar um pouco Da experiência De fato No uso da dominar Mas como é que tem sido Essa questão Da manutenção Você já passou dos mil Já chegou a passar dos mil quilômetros Já fez a primeira revisão Não, eu estou aqui Aguardando a resposta Da concessionária Pra levar A moto lá Eu estou com a moto parada Por conta disso Entendeu? Parei agora Esse final de semana Por conta disso aí Estou aguardando A resposta deles lá Com relação Ao que é Comprar motos Eu sempre fiz isso A Zemil Eu comprei em São Paulo A BNW Eu comprei no Rio Que eu estou aqui A 160 quilômetros Ali do centro do Rio Eu não vejo problema Com isso Andei Cinco horas Viajei cinco horas Pra chegar lá Em Campinas Pra buscar a dominar Eu não vejo problema Nenhum nisso Eu falo com os colegas Que a necessidade De ir a concessionária Seja pra comprar Seja pra levar Pra manutenção Ou pra que quer que seja Pra mim É um passeio Eu transformo isso Num passeio No caso aqui da dominar Em função do nosso projeto Do que a gente tem Projetado aqui Pra dominar Talvez eu a leve Talvez Vai depender da resposta de lá Talvez eu a leve Na carretinha Por conta de De um projeto Que está aqui Na ponta da agulha Então eu vou precisar Levar ela na carretinha Talvez Vamos ver Estou esperando a resposta dele Que era pra ter vindo hoje Essa resposta Enfim E eu Eu invejo sua carretinha Na realidade Porque eu tenho vontade De ter uma Tenho plano de ter uma E é uma necessidade Porque A gente que tem mais de uma moto E aí a gente fala Na zoeira né Mário Mas é uma mão na roda Fala um pouco aí Dessa De como é Prático né A gente que tem mais de uma moto Ter uma carretinha dessa Pra poder fazer exatamente Esse tipo de De situação né Que você tem De ter que viajar Gente Ele não tem como viajar Com a moto Que já está batendo Quase mil né Então A condição de ter O reboque Adianta muito Por esse lado Quando eu retornei De viagem Da Serra do Rio do Rastro Com a Meteor Agora está Está se repetindo Aqui com a Dominar 400 Eu preciso administrar Isso aqui Para o plano Que eu tenho Imediato Aqui para a Dominar 400 Então A carretinha Ela facilita muito Nesse sentido Mas Sempre quando é possível Eu prefiro Eu vou sempre Preferir ir andando Quando vocês me virem Assim com a carretinha Porque Eu fui por exemplo Buscar A Dominar 400 Na carretinha Porque eu convidei Alguns amigos aqui Para ir comigo Para me levar de moto Para a gente voltar Em duas motos E eu não tive A oportunidade De um amigo Que pudesse ir Por conta de horário comercial Sim Então Eu tenho Puro de carro E trazendo a carretinha Mário E a gente entende Cara A gente entende E é super prático É uma aquisição Que eu quero fazer No futuro Mário Agora Vamos para o ponto Mais importante Aqui do nosso papo Sua experiência Com a Dominar Eu queria que você Ficasse super à vontade Para falar Da sua experiência Fique livre A falar O que você quiser Mas eu quero Eu quero ler Até um comentário Do Alexandre Costa Ele disse Encontrei o Mário Na Da carretinha Em Campinas Dia 15 de dezembro Do lançamento Gente fina Pessoa sensata E é isso que Eu acho que é isso Que te define Viu Mário Sensatez Cara E fora E você é um cara Sensato E não emocionado Então por favor Fique à vontade Para falar Da sua experiência Com a Dominar Quantos quilômetros O que você já fez É isso Fique à vontade Então Mandar um beijo Para o Alexandre Encontrei com ele lá Estivemos conversando Ele já nos seguia Já assistiu Nossos vídeos Vamos conversar Lá um tempo Vamos mandar um abraço Para o Luiz Também estive com ele lá Então Essa Essa Amizade Que a gente acaba criando O Tron Gente boa Luiz Cara gente boa também Exatamente Essa amizade Que a gente acaba criando Aqui Ela acaba se estendendo E a gente acaba Conhecendo as pessoas Independente de onde esteja As pessoas As pessoas nos abordam E a gente acaba Estreitando cada vez Mais amizade Com relação A Dominar 400 Eu já vinha estudando A questão da Dominar Na verdade Dos lançamentos Nós aqui do canal MJ232 A gente fica aqui Estudando os lançamentos Então Eu assisto muito O teu canal aqui Bil Motoka Mandar um beijo Para o Bil Motoka Também Já estive com ele Pessoalmente Já conversei bastante Com ele Conversei com ele Bastante também A respeito da Dominar A respeito da dificuldade Que eu estava tendo A uns Quatro meses atrás Que eu já estava dentro Desse projeto Da Dominar 400 Mas na verdade Em junho Desse ano Eu comecei o projeto Para Dominar 400 E eu relatei Para o Bil A dificuldade Que eu estava tendo Muita dificuldade De me aproximar Da Bajaj Eu não vou aqui Ficar citando nomes Mas enfim E aí a gente Acabou conseguindo Se aproximar Da motocicleta Agora as impressões Eu assisti vídeo Vi algumas fotos Então isso me chamou A atenção Falou assim É um bom projeto Para a gente iniciar E aí a gente Decidiu por isso E aí Fez os contatos necessários E na oportunidade Nós conseguimos Trazer a motocicleta Para cá Quando eu embarco Quando eu vi a motocicleta Pela primeira vez Eu lembrei Do que eu senti Quando eu vi a meteora Pela primeira vez Eu me surpreendi De forma positiva Com o que eu vi Pela robustez da moto Vou citar aqui Só um exemplo Só para você ter uma ideia Eu fiz Eu medi Eu verifiquei E até mostrei isso A suspensão Da Dominar 400 Ela é mais robusta Do que Ela é uma Suspensão invertida Igual da Kawasaki Z1000 Mas ela é mais robusta Do que a da Kawasaki Z1000 Eu mostrei isso Eu medi O diâmetro Da suspensão Das duas motos Mostrei isso Em live Aqui dentro da oficina Então eu me surpreendi A gente se surpreende Quando a gente se aproxima Da motocicleta Pela robustez Que a motocicleta Traz É uma motocicleta De 400 cilindradas Então Dentro da proposta dela A gente se surpreende Se surpreende também Com O acabamento O design Da motocicleta Os encaixes Das Das peças Ela é Ela tem Uma roupagem Totalmente plástica Mas isso não é demérito Nenhum Eu fiz um vídeo aqui Mas eu não coloquei ainda Eu comparei Coloquei lado a lado A NC700 Com ela Até para comparar O tamanho Porte E também Bati nas duas Aqui ó Plástico Plástico Para toda a moto Na dominar E na NC700 Inclusive Em cima do tanque Eu não vejo problema Nenhum nisso Não é demérito Nenhum nisso Tem suas vantagens Essa roupagem Plástica A moto fica mais leve Você não se preocupa Com a oxidação E Quebrou Trocou Não tem esse negócio De ficar colocando Spotter Para puxar Nem nada Então Tem essas vantagens Então me surpreendi De forma positiva Com relação a isso aí Quando eu embarquei Na motocicleta Quando eu sentei Na motocicleta Ali Dentro da concessionária Ainda Eu Eu senti a necessidade Mas é uma questão Particular Tá Cada um Eu senti a necessidade De um raizinho Ali Mas não é Na verdade Não é uma necessidade É um desejo É um desejo Para o meu caso Cada caso É um caso Então Mas nada que Que desarbone A motocicleta não Mas foi só Um sentimento De necessidade Que eu ainda não coloquei Vou pensar ainda Se eu vou colocar Então A primeira coisa Foi isso E Eu senti a moto ali Uma moto O banco A moto firme Só de sentar na moto Você já percebe Você vê que ela é dura Pode classificar Adjetivar da forma que quiser Mas Enfim Quando eu coloquei ela Para andar Eu já percebi Estou acostumado Com a BMW 1250 Ele é um monstro Adventure E ela tem Um centro de gravidade Muito baixo E ela é muito boa De curva A Adventure Então Apesar do tamanho Ela tem um centro De gravidade baixo E isso facilita muito Nas tocadas Nas curvas E etc Quando eu Fui andar Na Dominar 400 Eu tive a impressão Impressão De que o centro De gravidade dela É um pouco alto Eu tive essa impressão No primeiro toque E E dura É uma moto dura É firme Me lembra a Z1000 A Z1000 Toda dura Mas a Z1000 Ela é Muito boa De curva É moto de pista A Dominar 400 Lembra Uma moto esportiva Uma naked Uma super esportiva Por aquele comportamento Que você percebe Nas pistas Está na rodovia Tem que ser uma rodovia Quanto mais lisa Melhor Já vou falar aqui Da suspensão Porque ela Ela passa Bastante segurança Para o piloto É bem estável Tanto nas retas Quanto nas curvas E A suspensão Se mostra Uma suspensão Rígida Dura O banco também É um pouco Se sente ali Que A moto É dura É firme Então Para quem Espera Uma moto Macia Esqueça A Dominar 400 Não é uma moto Macia Ela não passa No quebra-mola Com o conforto De uma maciez De uma ZRE Nem dá para comparar Porque não tem nada a ver ZRE Ou qualquer Lander Não dá para comparar Não compare Não tem Olhe para a Dominar E olhe para uma moto Naked Olhe para uma moto Esportiva Super esportiva É mais naquele estilo Ali Só que A Dominar 400 É uma moto Que você Para você fazer Pequenas médias Longas viagens Sozinho Acompanhado Colocar top case Colocar os baús laterais E fazer uma viagem Confortável Andando muito Confortavelmente Muito tranquilo 120 130 Eu dei uma Uma esticada Com ela Até foi muito Criticado Porque essa questão De top speed Tem muito piloto De teclado Que é especialista Em muita coisa Então O que eu fiz No primeiro momento Foi Uma pista Que adequada Mais ou menos Adequada Eu saí com a moto Sem cortar giro Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta, sexta Marcha Estiquei Para ver Até onde Que ela poderia ir Mas isso é uma coisa Muito rápida Ela foi a 158 Na descida Uma descida Pouca descida Aí eu fiz o retorno E naquele mesmo trecho Eu já vim subindo E fiz a mesma coisa Ela deu 150 E ponto final Ponto final Não fiz mais isso Eu não fico catando Quilômetros por quilômetros Porque eu Isso não é uma competição Deu para ver muito bem Que ela vai facilmente Aos 150 Isso Me permite concluir Que eu ando tranquilamente Aos 120 Que é a velocidade máxima Das nossas rodovias Em São Paulo Aos 120 lá Aqui é 110 Aí na Bahia Eu não sei quanto que é aí Mas deve ser Na faixa dos 110 Pelo que eu já passei Por aí Vendo Então É uma moto Que está preparada Para quem quer viajar Sozinho Com esposa Carregando as bagagens Ali Então Se mostrou muito bem Nesse sentido Eu ainda não fiz Não apresentei para vocês A questão do teste À noite Já vai sair Tá Teste do farol Em rodovias Para você ver A abrangência do farol E posso até fazer Um comparativo Eu fiz um comparativo Da Meteor De uma moto De 20 mil reais Com uma moto Farol da moto De 20 mil reais Com um farol da moto De 120 mil reais Que é a BMW 170 Sua percepção E sua percepção É positiva Desculpa Repete Sua percepção É positiva Em relação a dominar Farol Sim Não Então Eu vou fazer Ainda mais Alguns testes Mas no primeiro No primeiro momento Achei bastante positivo Tá O que a gente viu Ali com relação A abrangência do farol O alcance Mas Eu preciso Utilizar mais a moto Para eu Chegar a uma conclusão Mas O que nós vimos De forma preliminar Está Está nos agradando Bastante Mário Sobre garupa Você Você falou Da suspensão Eu achava Que a suspensão Com a garupa Ia ficar um pouco Mais soft Mas O que você achou? Então Com relação A suspensão Eu Saí aqui Com a minha esposa Aí A primeira A primeira impressão Que ela me falou A respeito da moto É claro A moto chegou aqui Nós sentamos na moto Com ela parada E ela Acha legal Beleza Depois nós fomos Andar com a moto E aí No primeiro momento Ela falou Beleza Tá legal aqui Tá bem Tá bem acomodado Beleza Mas ainda aqui Dentro da cidade Naquele dia Eu tive a impressão De ter dado Fim de curso Na suspensão Aí eu perguntei pra ela Você sentiu A suspensão bater? Aí ela falou assim Eu acho que bateu sim E aqui nós demos Nós dois Temos aqui Estar na faixa De uns 150 155 quilos Nós dois E aí seguimos Isso dentro da cidade Aí nós seguimos Aquelas imperfeições de rua Sabe? Sim Aí seguimos Aí pegamos a estrada Pegamos a Dutra A Dutra Elisa Tranquilo Beleza Show de bola Depois nós pegamos Aqui uma rodovia Propositalmente Pra eu ver Qual seria O resultado E aí Não sei se você viu Enfim Na live que nós fizemos Eu coloquei as imagens Até foi um depoimento Muito espontâneo dela E ela falou assim Não Vamos levar a outra Porque Não Colocar Do jeito que você falou Porque A gente precisa passar A nossa experiência E a sua experiência É aquilo que você falou Ela não gostou Ela sentiu uma coluna Eu passei por uma rodovia Ela não estava esburacada Mas sabe aquela rodovia Cheia de remendo Que o asfalto é áspero Cheio de imperfeições Mas não tem buraco E ali Já foi suficiente Pra me escutar Reclamar Eu tive que parar Foi quando eu colhi O depoimento dela E ela falou assim Ela falou assim É assim mesmo Horrível Horrível E aí eu mostrei Fiz algumas considerações Mostrei a extensão Falei da questão do ajuste Ela tem vários ajustes Porém o range É muito pequeno Do máximo para o mínimo Deve dar ali No máximo Uns 10 milímetros O proprietário comum Não vai conseguir Fazer esse ajuste Porque precisa De chave especial Eu tenho chave aqui Eu tenho um milho de oficina Aqui Eu tenho algumas ferramentas Importantes aqui Eu tenho chaves Pra ajustar a suspensão As chaves que eu tenho aqui Não deu pra ajustar a suspensão Das duas ou uma Ou eu vou ter que importar essa chave Ou se não fabricar essa chave aqui Pra eu poder ajustar essa suspensão Então E mesmo assim O ajuste que eu vou fazer ali Ela já está Ela está quase Totalmente soft Então O que eu vou conseguir ali É pouquíssima coisa Mais suave Mais macio Do que já está Se eu posso dizer assim Macio Então Resumindo Pro proprietário comum Ajustar a suspensão Estou na pista Ah vou pegar ele Vou pra cachoeira Vou ajustar a suspensão Isso não existe Não dá Ok? Definitivamente não dá Nem Porque não há ferramentas Ok? Se tiver ferramenta específica E ele carregar junto Lá com a bagagem Beleza Mas fora isso Não tem não Então eu vou ter que providenciar Essa ferramenta Pra eu ajustar a suspensão E passar as expressões Pra vocês Mas ela Se mostra uma moto Fima na pista Não recomendo andar com ela Quem pensa em pegar uma moto Pra andar no asfalto E também fazer off-road Confortavelmente Esqueça A dominar não é pra isso Eu sei que tem pessoas Que fazem off-road Até de raiabusa Né? Eu já andei na estrada Se dá pra andar Mais tarde A dominar Dá Mas Já vai sabendo Que vai sofrer Passando a palavra Mário Muito obrigado Cara Você é tão Perfeito Assim Nas suas colocações Que eu ia perguntar Exatamente O Seu veredito Em relação A suspensão Mas ficou muito claro Eu quero te agradecer Você virar mais vezes Aqui pra gente bater papo Quem sabe Até fazer uma live mesmo Eu tô pensando Da gente Você O Ricardo Virem pra cá Pra vocês Debaterem Junto comigo Sobre a dominar Mas vamos ver Vamos pensar isso Pra semana que vem E Por favor Convide a galera Pra ir lá Pro teu canal Tá bom De ser novos modelos Nós aqui Falamos Tendo moto Aqui pra ela Quebrar Ou ficar Passando Franelinha Com as coisas Se essas coisas Acontecerem Nós vamos Nós vamos falar A minha BMW Quebrou A minha primeira BMW Quebrou o motor Tive que trocar o motor Então Se acontecer alguma coisa Aqui Eu vou falar Eu não tenho O porquê Esconder A minha teóra Está aqui Nunca deu problema As coisas Que aconteceram Com ela Eu fiz até relatório Mandei lá Pra Royal Brasil Então Não tem nada A esconder de ninguém A nossa experiência Vai ser passada O que Acontecer aqui Vai ser passado A gente não está Escondendo nada De ninguém E nem fica aqui Fazendo Tempestade E um copo d'água Nós somos aqui Usuário comum Eu não sou Piloto de teste Nem nada Eu faço Meu uso comum Assim como vocês Usam a motocicleta Eu passo pra vocês A nossa experiência Então Convido a vocês A primeiro Consultar o conteúdo Do canal Se for do abrado De vocês Eu convido a vocês A se inscreverem no canal E para os inscritos Agradeço A imensa consideração Se tornar membro Do canal Porque aqui nós somos Independentes Tudo aqui Tudo é difícil Tudo depende De dinheiro Tudo é gasto E a gente está Tentando sobreviver Aqui para tentar Trazer Outros projetos As votas Vem aí As votas já estão Na carretinha Canal MJ232 Marião Um beijo Seu lindo Obrigado pelo carinho De sempre Valeu Tio Chico Beijão Até a próxima Beijo Seu lindo E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado